Oh my baby, got me stuck with nature, so I'm crazy, why don't you bend that back for me, we won't stop, got your feet both locked, you get to fly with me, I can take you down for a ride, I take you around my life, jaywalking crosswalk E aí galera, tudo beleza? Aqui que falha do hoje galera, eu vou falar sobre reprodução do periquito da caatinga, então deixa seu gostei, então inscreva-se no canal, então vamos nessa Caatinga São aves monogâmicas, eles constroem seus ninhos em cupinzeiros ativos, sendo que os insetos não atrapalham o casal e nem a prole A entrada é bem discreta, o que contribui para sua segurança A câmera de postura mede 25 centímetros de diâmetro e forragem é feita com materiais secos e que absorvam os dejetos dos filhotes, como madeira triturada e capim seco Depositam em média 9 ovos que são incubados durante cerca de 25 dias Não possuem diferenças sexuais, por isso, para identificar macho e fêmea de periquito da caatinga é necessário fazer um exame de DNA Galera, vídeos novos, segundas, quartas, 10 horas da manhã Então galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei e se inscreva-se no canal Então fui Tchau 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 Tchau